Olha, a gente vai começar o programa de hoje mostrando que assaltos constantes. Essa é uma ocorrência muito comum, já conhecida por toda Terezina, mas está se tornando muito grave no Poti Velho, na zona norte de Terezina. E quem vai trazer os detalhes é ela. Chama a Morgana! Passar pela ponte do Poti Velho diariamente faz parte da rota de muita gente. A ponte, que é sempre assim, muito movimentada, interliga vários bairros da zona norte de Terezina. Mas quem precisa transitar nela, inevitavelmente sente medo. Seja a pé, de carro, moto ou bicicleta, independentemente do horário, passar por essa ponte significa ter grandes chances de ser assaltado. Essa avenida aí é só o que tem assalto aí. É direto, aqui não falta não, aqui é só o que tem assalto mesmo. O senhor já presenciou, já viu? Não, comigo não, mas com o meu filho já tomaram a moto dele e um celular dele, vem aí. Trafegar pela ponte está no percurso diário do Marcos Vinícius. Ele nunca foi alvo dos criminosos que costumam atuar no local. Porém, ele já ouviu muitos relatos de pessoas que já foram vítimas. Praticamente quase todo dia você vê relato disso. Muitos, muitos mesmo. Final de serviço, trabalho, querem chegar em casa e se deparam com muita situação assim. Mas é depois de 10, 11 horas da noite. A situação fica mais crítica. Mais crítica, isso, mais crítica. O Marcos diz ainda que o esquema de segurança na ponte é falho, ou melhor, inexistente. Primeiramente a questão do guardião, que não funciona. Que é o guardião da polícia militar, ele não funciona. Aí poderia pensar nisso e ajeitar, mas só que não tem. Acredito que não seja falta de recursos, sim, falta de interesse, muitos órgãos aí. Aí, a reclamação da população. E quando a gente fala da Zona Norte de Teresina, Frank Naldo, não é só o Puti Velho, tá? Tem a Santa Maria da Codipe, Santa Maria das Vassouras, o Jacinto Andrade, né? Vários bairros extremamente populosos que precisam de mais atenção do poder público. Não só em segurança, obviamente. E quando eu falo poder público, eu falo de município, estado, federação. É importante que a gente possa entender qual é o papel de cada um. Qual é a responsabilidade de cada um. O vereador, o deputado, ele não está ali apenas para fiscalizar o executivo. Ele tem direito a verbas, ele tem direito a possibilidade de destinar emendas para determinadas regiões. E a população que é buscada nesse período eleitoral, né? Ah, eu estou aqui para pedir o seu voto, meu querido. Eu vou lhe prometer um emprego, eu vou lhe prometer isso. Você olhe para trás e pergunte o que é que aquele candidato, aquela candidata, já trabalhou como função social para a sua região, para a sua cidade. É importante que a gente possa entender isso. Se ele é novo na política, se ele é um outsider, que está vindo de fora desse grupo eleitoral, quais são as propostas que ele oferece para a sua região. E é importante que a população questione, porque esse é o momento, meu camarada. Agora é o que eu sempre falo, Frank Naldo. Quem vende o voto por um milheiro de tijolo, quem troca o voto por 100 reais, 200 reais, Frank Naldo, não pode reclamar. Vai passar quatro anos na taca. Não reclame, não. Depois não venha reclamar, não, meu camarada.